Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Insistindo, ele fecha os olhos e reflete. Por que não há respostas? Já que o patriarca me guiou até aqui, devo ter uma pista da terceira runa sagrada. E o narrador anuncia. Meia hora se passou em silêncio. Zhou Yuan sente que uma ondulação floresce no espaço. O prota observa boquiaberto e pondera. As duas antigas runas sagradas emitiram um zumbido baixo e a mesma frequência está sendo liberada de outro lugar. Ele observa algo à frente, espantado, interrogando-se. O que é isso? Uma plataforma de pedra antiga? Há algo dentro da bola de cristal de luz? Ele se aproxima, observando, e deduz. A terceira runa sagrada. Algo surge de dentro e o prota, observando, conjectura. Isto é um tesouro de quatro cores? Tocando o próprio queixo, ele afirma. Todos os tesouros divinos colocados no disco de Jade foram produzidos pela runa sagrada. Absorver o ki inato do mundo exterior através desta plataforma de pedra para criar tesouros de estabelecimento divinos? Boquiaberto, ele supõe. Quem vier aqui e quiser obter a terceira runa sagrada, precisa possuir duas runas sagradas. E tocando a barreira, ele analisa. A barreira de luz foi criada tomando emprestado os poderes da runa sagrada de decodificação e da runa sagrada da terra. O ancestral era muito cauteloso. Ele utiliza as duas runas e raciocina. Se for esse o caso, vamos usar as duas runas sagradas. O narrador relata. Quando as duas runas sagradas se viraram, a barreira de luz ondulou e foi facilmente rasgada. Então, a bola de cristal começa a derreter. E o misterioso objeto líquido que ela continha emerge. A terceira runa sagrada, acompanhada pelas outras duas runas sagradas, finalmente penetra no corpo de Zhou Yuan. Uma enorme quantidade de informação flui para sua mente. E dessas informações, Zhou Yuan aprende o nome da terceira runa sagrada. Castigo Celestial. Com os olhos fechados, ele medita. A terceira runa sagrada veio para a minha habitação de Qi. Espere. O tesouro divino de sete cores que ocupava o centro da habitação de Qi foi engolido pela runa sagrada do Castigo Celestial? Aturdido, ele questiona. O quê? Completamente horrorizado, ele vocifera. Vamos! Cuspa! A runa começa a absorver. E o prota incrédulo cogita. Parece que eu tive mais sorte. Dada a minha contribuição, devo pegar um tesouro do estabelecimento divino de oito cores, certo? Ele pega o tesouro e adverte. Não coma de novo. O narrador descreve. Assim como o tesouro do estabelecimento divino de oito cores, a runa voa em direção à runa sagrada do Castigo Celestial por iniciativa própria e é engolida. O prota, completamente doidinho, esbraveja. Você é muito arrogante. Tocando o próprio queixo, ele considera. Espere! Com a runa sagrada do Castigo Celestial. Não preciso de nenhum tesouro divino estabelecido. Qual será o efeito da runa sagrada do Castigo Celestial quando eu avançar para o estágio da habitação divina? Poderia ser a lendária morada divina dos nove céus? Mas é estranho. Ainda não recebi nenhuma informação sobre a quarta runa sagrada. Como posso encontrar a quarta runa sagrada sem nenhuma pista? No entanto, os tesouros do disco de Jade estão todos na bolsa espacial. Essa jornada valeu a pena. Ele sai e o narrador informa. No momento em que a figura de Zhou Yuan é vista saindo do disco de Jade, este libera uma luz deslumbrante. O pessoal clama. Irmão Zhou Yuan! Um cara indica. Olhe para o disco de Jade! Está derretendo atrás de você! E o narrador prossegue. Em menos de uma respiração, o disco de Jade desaparece sem deixar vestígios. O prota se aproxima de Qin Shan e indaga. Irmã mais velha, Li? E ela responde. Zhang Taishen já conduziu os escolhidos do Palácio Sagrado para fora do pico. O prota pergunta. O Palácio Sagrado se rendeu? Com um sorriso no rosto, ela revela. Você matou Jin Tianzi. E Yao Yao feriu gravemente Zhang Taichin. Se Zhang Taishen continuasse a lutar, seu Palácio Sagrado teria sofrido mais danos do que nós. E o Yege comenta, observando. O disco de Jade desapareceu? O prota o tranquiliza. Não se preocupe. Eu recolhi tudo. Encontrei três tesouros de estabelecimentos divinos de oito cores e uma dúzia de estabelecimentos divinos de sete cores. Há ainda mais tesouros de estabelecimentos divinos de outros graus. No entanto, peguei um dos três tesouros do estabelecimentos divinos de oito cores. Yuxu Kim estende a mão e declara. Isso é algo que você conseguiu com a sua vida. Ninguém pode dizer nada. O prota argumenta. Tem muita gente aqui. Então não vou tirá-los por enquanto. Yuxu Kim constata. Nossa seita Kangxuan alcançou seus propósitos na utopia mística. Podemos voltar assim que os resultados da luta estiverem disponíveis. Tocando a própria testa, ele lamenta. Meu único arrependimento é que eu não pude testar minha lançadeira dourada contra Jiang Taishan. E ali Kim Xan o adverte. Sua lançadeira dourada ainda não se formou. Se a tivesse usado, teria desperdiçado todo o seu esforço anterior. Além disso, é impossível matar Jiang Taishan com ela. O prota indaga. Qual pico o palácio sagrado escolheu? Ela informa. É o pico pelo qual competem a seita dos caçadores de espada e o salão de subjugação do dragão do mar do norte. O prota confirma. Então é isso? O narrador descreve. Zhou Yuan olhou e, de fato, viu que o pico gigante à distância era extremamente caótico com a adição do palácio sagrado. Três seitas reunidas em uma batalha feroz. O prota sugere. Devemos ir e causar problemas para eles? Yushu Kim pondera. Embora o palácio sagrado tenha perdido dois grandes ativos de batalha, Jiang Taishan ainda não é fácil de lidar. Não é bom provocar o palácio sagrado, mas podemos mudar o alvo. Quando estavam lutando contra Yao Yao, eles também jogaram sujo de forma escondida, ousando intimidar nossa seita Kangxuan. Como vou deixá-los voltarem em segurança para sua seita? E a Qin Shan o repreende. Eu não esperava que você tivesse um comportamento típico do primeiro escolhido da seita Kangxuan. Yushu Kim, incrédulo, ri levemente e rebate. Eu geralmente sou tão ruim assim? O narrador continua. A competição pelos outros seis discos de Jade continuou por meio-dia, até que gradualmente chegou ao fim. O segundo disco de Jade, que abrigava os tesouros do estabelecimento divino de oito cores, havia caído, como esperado, nas mãos do palácio sagrado. Quanto ao outro disco de Jade, que continha o tesouro do estabelecimento divino de oito cores, ele caiu nas mãos do palácio das cem flores. De pé no topo da montanha, Zhou Yuan olhou para as montanhas destruídas com uma expressão incrivelmente calma. Quando deixou o continente Kangmang e veio para Shenzhou, era para possuir o poder de combater o Hei Wu o mais rápido possível. E esse dia não estava longe. Com uma expressão séria, o prota declara. Hei Wu, você ocupou o território do meu grande império Zhou, matou meu povo, cortou o braço do meu pai, destruiu a vida da minha mãe e retirou meu destino de dragão sagrado. Vou cobrar pessoalmente essa dívida. Vou cobrar tudo sem falta. E a Qingxan ordena. Discípulos da seita Kangxuan, saiam rapidamente. É mostrado ela que comanda. Todos os discípulos da seita Kangxuan, preparem-se para se mover. E eles acatam. Sim, o narrador prevê. Quando tudo o que aconteceu aqui for divulgado, provavelmente haverá uma grande comoção no continente Shenzhou. O nome de Zhou Yuan se espalhará pelas várias seitas e continentes. Toda vez que a utopia mística é aberta, a seita Kangxuan perde vários de seus discípulos principais. E o culpado disso é o Palácio Sagrado. É mostrado Liu Liani, que com uma expressão séria, a maldiçoa. Maldito Palácio Sagrado. E o Qin Ling, atrás dela, ri e a provoca. Mestre do Pico Liu Liani, você acha que eu sou surdo? É necessário nos insultar assim? Sombria, ela o desafia. E o que acontece se eu os insultar? Ele, olhando para ela, a alfineta. Mestre do Pico Liu Liani, você é boa em argumentar, mas quando vê os discípulos mutilados da seita Kangxuan saírem, eu me pergunto se vai explodir de raiva. Irritada, ela fecha os olhos e ameaça. Talvez não restem muitas pessoas em seu Palácio Sagrado. E o Qin Ling fecha os olhos e desafia. Eu quero ver quantas pessoas restarão na seita Kangxuan. Você acredita no que acabou de dizer? O pessoal começa a sair, e a mestra começa a contar. Chu Qin, Qin Shan, Yege, Kongsheng, Zhou Yuan, como é possível? O outro ri e debocha. Seus discípulos estavam escondidos na periferia. Não se atreveram a entrar na utopia mística. E a Qin Shan reporta. Mestre do Pico, nesta viagem à utopia mística, nossa seita Kangxuan obteve três tesouros divinos de oito cores e dez tesouros divinos de sete cores, bem como vários outros tesouros divinos de níveis inferiores. Eles ficam boquiabertos e exclamam em choque. O quê? E o Qin Ling sorri e zomba. É engraçado. Você acha que os tesouros de estabelecimento divino de oito cores são apenas mercadorias de beira de estrada? E você diz que tem três? E a Qin Shan, com uma expressão séria lista. Quanto aos inimigos, nossa seita Kangxuan matou o Lei Jun do Palácio Sagrado, bem como o Tie Mo, Jin Chanzi, e também feriu gravemente Zantai Chin. E o Qin Ling, ao ouvir isso, range os dentes e berra. Besteira! Com um sorriso no rosto, ironiza. Garotinha, o que você diz é ridículo. O número de escolhidos em meu palácio sagrado é maior do que o da sua seita Kangxuan. Eles são todos mais fortes que vocês. Todos os escolhidos da seita Kangxuan estão vivos, mas você ousa dizer que até Jin Chanzi, do meu palácio sagrado, foi morto e Zantai King ainda está gravemente ferida? O que você está dizendo? Como você poderia matá-los? Cale a boca! A mestra Liu Lianni questiona. Qin Shan, o que você acabou de dizer é verdade. O prota olha para Qin Shan e retira os tesouros, enquanto Qin Ling observa boquiaberto murmurando. Tantos tesouros divinos do estabelecimento divino de oito cores apareceram na utopia mística desta vez? Os discípulos do palácio sagrado saem, e alguém anuncia. Todos os discípulos do palácio sagrado apareceram. Ele é mostrado sombrio, enquanto Qin Ling indaga. Onde estão Jin Chanzi, Lei Jun e Tie Mo? E pensa. Parece que a seita Kangxuan realmente derrotou o palácio sagrado na utopia mística. Sombrio, ele indaga. Jiang Taishen, o que aconteceu? Jin Chanzi foi realmente morto por pessoas da seita Kangxuan? Sem ter o que dizer, Jiang Taishen gagueja. Isso! E o Qin Ling o interrompe, acusando. Foi morto por Shu Qin! E o Jiang Taishen confessa. O discípulo principal, Zhou Yuan, da seita Kangxuan, o matou. Ele também matou Lei Jun e Tie Mo. E o Qin Ling se espanta. Jin Chanzi é um escolhido, mas foi morto por um discípulo principal da seita Kangxuan? Isso é ridículo demais! Quem é Zhou Yuan? Por que ele é tão poderoso? Furioso, Qin Ling libera sua aura e vocifera. Sua seita Kangxuan é impressionante em ousar matar três escolhidos do meu palácio sagrado. Se não entregarem Zhou Yuan e me derem uma explicação hoje, meu palácio sagrado não deixará o assunto assim. A mestra Liane o desafia. Qin Ling, vamos ver se você tem bolas. Os dois poderes se chocam, enquanto os discípulos se protegem e gritam. O que inato é muito assustador? Que tipo de poder é esse? Um especialista no estágio da fonte nascente é realmente muito poderoso. Com uma expressão sombria, a mestra adverte. Qin Ling, você realmente acha que minha seita Kangxuan é fácil de intimidar? Irritado, Qin Ling esbraveja. Mestre Liane, não me diga que quer quebrar os acordos entre as duas seitas por causa de um discípulo principal. Não há benefício nenhum para a sua seita Kangxuan. Yayao Yayao pega na mão do Prota e o acalma. Não se preocupe, ninguém pode levá-lo. O Prota sorri, e ela explica. Este é o domínio da lei. A mestra Liane não é considerada uma verdadeira especialista no domínio da lei. Ela pode suprimir pessoas abaixo do estágio do Sol Celestial. Quanto aos especialistas do estágio da origem nascente, ela pode facilmente se livrar deles. Com uma expressão sombria, Qin Ling ameaça. Mestre Liane, não pense que pode me assustar com seu piseu do domínio da lei. A mestra sorri e o desafia. Então, por que você não vem testar? Um cara, observando, intervém. Mestre do Salão Qin Ling, é muito normal que haja mortos e feridos na utopia mística. Cada família tem suas próprias regras. E de acordo com as habilidades, a vida e a morte são sempre destinadas. Seu palácio sagrado perdeu alguns discípulos, mas você quer oprimir as pessoas por causa disso? Você é muito descarado para tentar isso na frente das outras seitas. E o Qin Ling vocifera. Mestre Liane, não pense que tenha medo do seu piseu do domínio da lei. Se realmente lutarmos, seu domínio da lei provavelmente não durará muito. Quanto a você, Zhou Yuan, nós cuidaremos de você em outro momento. O prota observa sombrio, enquanto a mestra se vira e o repreende. Pihalho, você está com uma expressão assustada no rosto. Está subestimando nossa seita Kangxuan. Para não mencionar Qin Ling, mesmo que o mestre do palácio estivesse aqui, eu o mataria também se ele ousasse tocar em você. No pior das hipóteses, a seita Kangxuan entrará em guerra com o palácio sagrado. Mesmo que minha seita seja destruída, garantirei que o palácio sagrado seja enterrado conosco. Ela fecha os olhos e determina. Agora que a utopia mística acabou, todos voltem primeiro para a seita Kangxuan. O narrador finaliza. Zhou Yuan pensou consigo mesmo que quando Yao Yao foi emboscada na utopia mística, Zhou Q, Qin Yu, Lulu, Li Chunjun e os outros sabiam que não poderiam vencer os escolhidos do palácio sagrado. Mas ainda assim, eles tentaram ajudar Zhou Yuan, que se lembrará para sempre dessa gentileza. Quando a experiência na utopia mística terminou, em apenas alguns dias, a notícia se espalhou por quase todo o continente Shenzhou. Os resultados surpreenderam a todos. Afinal, o palácio sagrado era o mais poderoso de todos. Mas ainda assim, perdeu antes da seita Kangxuan. Quando Jiang Taishen e o grupo de discípulos do palácio sagrado voltaram, a notícia já havia causado um grande alvoroço por todo o lugar. É mostrado o mestre do palácio sagrado que vocifera. Meu palácio sagrado começou como algo pequeno e, no final, conseguiu tirar a seita Kangxuan da primeira posição do céu Kangxuan e substituí-la. Meu palácio sagrado não perdeu para a seita Kangxuan naquela época. Nós os suprimimos por muitos anos, mas agora conseguiram perder para eles na utopia mística? Isso foi porque o palácio sagrado permitiu que vivessem muito confortavelmente? Vocês me decepcionaram. Ele solta a aura sobre os discípulos e declara. Todos os discípulos que participaram da utopia mística receberão o castigo de 100 shibatadas sagradas. Zhang Taishin, Zhang Taichin, como líderes dos discípulos, devem ser responsabilizados. Ambos receberão 500 shibatadas. E o narrador comenta. O chicote sagrado é um dos castigos do palácio sagrado que chicoteia diretamente o espírito. Se alguém for golpeado 100 vezes, qualquer um com o espírito débil sofrerá um castigo muito duro. Seu espírito provavelmente será destruído. E ele indaga. Alguma objeção? E Zhang Taishin, com a cabeça baixa, responde. Este discípulo receberá o castigo. E o mestre da seita se vira, ordenando. Zhang Taishin, depois do castigo, descanse por um mês. Após isso, alguém virá para desafiá-lo. Se perder, entregará sua posição como o primeiro escolhido. E o Zhang Taishin questiona. O mestre do palácio quer dizer. Wu Huang adentra o local, cumprimentando e anuncia. Wu Huang presta respeito a todos os irmãos e irmãs mais velhos. E o mestre, ainda de costas, apresenta. Esse é Wu Huang, um discípulo que aceitei. Depois de um mês, ele o desafiará. Aceitará o desafio? E o Zhang Taishin fica com uma expressão séria, refletindo, e consente, afirmando. Como posso desobedecer uma ordem do mestre do palácio? Em um mês, aceitarei o desafio. E o Wu Huang declara. Então, pedirei alguns conselhos ao irmão mais velho, Taishin. E o mestre da seita, ainda de olhos fechados, finaliza. Certo. Estão dispensados. E o narrador relata. Os numerosos discípulos se retiraram um após o outro. O grande salão se esvaziou completamente. E o mestre da seita constata. A derrota de Zhang Taishin indica que ainda lhe falta força. Se um discípulo mais forte do palácio sagrado aparecer e o vencer, então o grande Wu poderá atacar o grande Zhou. E o Wu Huang agradece dizendo. O discípulo agradece ao mestre do palácio. E com uma expressão sombria, ele pondera. Zhou Yuan. Acredita que é tão poderoso assim após a utopia mística? Tem estado em silêncio no palácio sagrado durante muito tempo. E agora, é o momento de deixar que o mundo conheça meu nome. Wu Huang. Quando a notícia se espalhar, talvez eu consiga o posto de primeiro escolhido do continente Shenzhou. Nesse momento, quão maravilhosa será a sua expressão? Realmente. Realmente quero ver isso. E o narrador descreve. Diferente de Zhang Taishin e os discípulos do palácio sagrado, que tiveram que receber o castigo quando voltaram à seita Kangxuan, Zhou Yuan, Shu Qin e os demais foram recebidos com muita celebração. Inclusive, o mestre da seita King Yang havia convidado muitos mestres para saudar os discípulos que regressaram da batalha. É mostrado o mestre Sheng sorridente, enquanto alguém comenta. O irmão maior. Zhou Yuan aumentou grandemente a imagem do nosso pico Gênesis. Quem se atreveria a dizer que nosso pico é inútil depois disso? Alguém chama Irmã Menor Mu. Ela olha para ele que, levantando o dedo, afirma. O irmão mais velho Zhou Yuan está cada vez mais poderoso. Antes, você disse que o alcançaria, mas parece que não será nada fácil. E ela, com um sorrisão no rosto, garante. Bom, só com uma meta dessas, eu tenho a motivação para dar meu melhor por nosso pico sagrado. O irmão mais velho Zhou Yuan é muito forte. Ele me fez sentir que tomei a decisão correta ao me unir ao pico do Santo Gênesis. E o narrador prossegue. Shen Taiwan estava de pé com as mãos entrelaçadas em suas costas, em frente a numerosos discípulos, quando ouviu uma voz atrás de si. Um alegre sorriso se estendeu por todo o seu rosto. O pico do Santo Gênesis contava com novos talentos como Zhou Yuan e Mu Xiaoman. Parecia que seu pico não ficaria mais para trás no futuro. Agora, havia muitos anciões que o invejavam. Por trás da grande cerimônia de boas-vindas, Zhou Yuan e os outros discípulos se retiraram com o mestre da seita, Kim Yang, e os mestres do pico. Depois de terminarem todos os assuntos, já era o pôr do sol. É mostrado o prota cansado, suspirando. Ufa! Realmente acabou! Entreguei todos os tesouros de estabelecimento divinos ao mestre da seita e ele os distribuirá. — Enquanto a runa sagrada do castigo celestial, a manterei em segredo. Ele então se espanta, observando Yao Yao à frente, que o olha com um sorriso, indagando. — Já finalizou todas as suas coisas? E o prota chega perto dela, confirmando. — Ainda não voltou? E ela responde. — Eu estava esperando. — Vamos juntos. E o prota sorri para ela, convidando. — Tudo bem, vamos para casa juntos. E ela fecha os olhos, meditando. — Para casa? A pessoa que morava numa caverna, ele a chama de lar? E afirma. — Sim, vamos para casa. E o narrador informa. No terceiro dia depois de Zhou Yuan regressar à seita, o mestre enviou uma notificação. A partir daquele momento, o discípulo-chefe Zhou Yuan, do Pico Gênesis, acenderia a posição de escolhido e ocuparia o segundo posto da lista. Quando a notícia se espalhou, não foi nenhuma surpresa que toda a seita Kang Shuan se alvoroçou, incluindo Kong Sheng, que, antes, não tinha uma boa relação com Zhou Yuan e ficou em silêncio ao ouvir tal decisão. Não muito depois de ouvir isso, Kong Sheng entrou em reclusão para cultivar, obviamente sentindo uma imensa pressão sobre o rápido progresso de Zhou Yuan. A cena se volta para a sala de reuniões do Pico Gênesis. E o prota, com um tesouro à frente do corpo, reflete. Esse é o último pergaminho de um escolhido. Não pensei que me converteria em um escolhido tão rápido. E o narrador constata, faz somente dois anos que ele entrou na seita Kang Shuan e viu o tabuleiro de escolhidos. E ali, ele havia fixado uma meta em seu coração, e desde então, perseguia constantemente essa meta. Mas sua verdadeira meta não era ser promovido a discípulo escolhido. Um escolhido só não poderia matar e destruir o grande Wu. E não poderia matar o Rei Wu. Assim que Zhou Yuan se dirigiu diretamente às profundezas de sua caverna, ele começou a cultivar. Ele ficou extremamente chocado quando descobriu que a Runa Sagrada do Castigo Celestial havia sido armazenada na Utopia Mística durante muitos anos. A Runa Sagrada do Castigo Celestial lhe proporcionou um fluxo interminável de Qi Gênesis, extremamente puro. Múltiplas estrelas de Qi Gênesis se formaram em tão pouco tempo. Zhou Yuan estava tranquilamente sentado nas profundezas de sua caverna, enquanto o universo de Qi Gênesis circundante não flutuava para fora dali. A impressão que passava era que ele estava dormindo profundamente, e não em treinamento. No entanto, apenas ele sabia que o Qi Gênesis do seu treinamento não vinha do exterior, mas sim da Runa Sagrada do Castigo Celestial em seu corpo. Parecia tranquilo, mas sua residência de Qi estava no meio de uma mudança que sacudiria o mundo. O tempo passava tranquilamente, enquanto Zhou Yuan treinava. Na seita Kangxuan, a paz reinava. Distante do continente Kangxuan, era totalmente o contrário. No palácio do Grande Império Wu, havia uma grande ordem urgente que se estendia por todo o império, e a ordem ecoava. O Grande Império Wu, finalmente, atacará o Grande Império Zhou. A cena se volta para o Grande Império Zhou, salão do palácio, e o narrador situa. Nestes dois últimos anos, o Grande Império Wu havia abandonado sua anterior expansão em outras zonas, e em seu lugar, se concentrou na fronteira do Grande Império Zhou, criando conflitos constantes. E o Imperador Zhou, com uma expressão séria, declara. Depois de dois anos de preparação, parece que o Grande Império Wu estava a ponto de agir. Já que o Grande Império Wu pretende invadir, nosso Império Zhou deve se defender. O General Wei, curvando-se, assegura. Este subordinado partirá imediatamente para a fronteira e ficará pronto para lutar a qualquer momento. Ele olha para sua filha e o Rei Veneno a diverte. Sua Majestade, o Grande Império Wu, é muito poderoso. Não teremos nenhuma vantagem se lutarmos de frente contra eles. E o Imperador questiona. Quer dizer que meu Grande Império Zhou se renderá? E o Rei Veneno ri ao ouvir isso e maquina. Se não fosse por esse maldito Zhou Yuan, não estaria preso aqui. E alguém anuncia, reportando. Sua Majestade. O Pavilhão da Águia recebeu informações do continente Shenzhou. E um dos homens informa. O Grande Continente Shenzhou. Sua Majestade Zhou Yuan. E o Imperador ordena. Fale. E o homem relata. Majestade. Dizem que existe uma utopia mística no continente Shenzhou. Onde numerosos gênios de todo o continente Kangshuan, incluindo a seita Kangshuan, o Palácio Sagrado e outras principais seitas participaram. E nesta utopia mística, sua Alteza Zhou Yuan matou três escolhidos do Palácio Sagrado e causou uma enorme comoção em todo o continente Shenzhou. Ao regressar à seita, sua Alteza ascendeu como um escolhido. E agora, ocupa a segunda posição da lista da seita Kangshuan. E o pessoal, ao ouvir isso, exclama. Um escolhido. A força de cada escolhido é comparada com, ao menos, a nona fase do reino da origem alfa. E o Imperador ri ao ouvir isso e celebra. O Dragão Sagrado da minha família Zhou. Sem dúvidas, ele não é inferior a um gênio. E ordena, general, vá com as ordens que meu grande império Zhou arrisque tudo. Lutaremos contra o grande império Wu até o fim. A cena se volta para a seita Kangshuan. E alguém comenta, ouviram isso? Jiang Taishen, que ocupava o primeiro lugar na lista dos escolhidos, perdeu contra o discípulo do Palácio Sagrado, Wu Huang, e foi substituído. Outro lamenta, Jiang Taishen já era muito forte. O quão forte será esse Wu Huang, que o derrotou? Maldito seja o Palácio Sagrado. É muito poderoso. Será difícil para nós, da seita, alcançá-los. E é mostrado o mestre da seita que analisa. A razão pela qual o Palácio Sagrado escolheu esse momento para deixar que Wu Huang derrotasse Jiang Taishen, parece ser para eliminar o impacto negativo provocado por sua derrota na Utopia Mística. Esse assunto, sem dúvida, afetaria os discípulos da seita Kangshuan. Não podemos ignorar isso. Os métodos do Palácio Sagrado são bastante abomináveis. Yakin Shan indaga. De onde é esse Wu Huang? Nunca ouvi falar dele. E o mestre da seita revela. Ele também é do continente Kangshuan e conhece Zhou Yuan. Zhou Yuan e Wu Huang tiveram uma batalha de vida ou morte no domínio dos restos sagrados no continente Kangshuan. No fim, Zhou Yuan destruiu o corpo físico de Wu Huang e o Palácio Sagrado levou seu espírito. Enviem uma mensagem a Zhou Yuan. Digam que deixe de treinar por hora e que temos algo para discutir. E alguém confirma. Sim. E o mestre da seita pondera. Esperem. Parece que não há mais necessidade disso. Uma luz enorme surge na mansão do Prota. O pessoal observa, assombrado, e exclama. É o irmão mais novo, Zhou Yuan! Ele avançou novamente. E Yakin Shan avalia. Essa é a nona etapa da origem alfa. Que que gênesis poderoso! Me pergunto como ele se compara com Wu Huang, do Palácio Sagrado. Wu Huang, inclusive, derrotou Jiang Taishen. Não será fácil enfrentá-lo. E o Prota chega ao local, enquanto o Qin Shan supõe. Zhou Yuan realmente nos fez ficar em alerta. E o Shu Qin deduz. O que gênesis brotou incontrolavelmente de nossos corpos para nos proteger. O Prota ajoelha e saúda. O discípulo Zhou Yuan saúda o mestre da seita. E o mestre constata. Agora mesmo, seu nível de cultivo deve ter alcançado acima da nona etapa. E o Prota confirma. Sim. Yakin Shan pergunta. Pico da nona etapa. Quantas estrelas de que gênesis você tem? E o Prota sorrindo responde. 180 mil. Yakin Shan se espanta. 180 mil? E o mestre da seita sorrindo comenta. 180 mil estrelas de que gênesis? Isso não é pouca coisa. Dizem que meu mestre tinha 250 mil estrelas quando passou para a etapa da residência divina. Zhou Yuan, agora que saiu da sua reclusão, é hora de informá-lo das grandes mudanças que ocorreram recentemente. Após saber das mudanças, o Prota se surpreende. O quê? Wu Yuan apareceu e também derrotou Jiang Taishin e ocupa o primeiro lugar da lista de escolhidos. E o mestre explica. O mestre do Palácio Sagrado, provavelmente, ordenou que Wu Yuan aparecesse. E o propósito de sua aparição é para eliminar o impacto da perda que sofreram na utopia mística. Com uma expressão séria, ele prossegue. Além disso, há outra coisa. Esse assunto está relacionado a você. O Grande Império Wu declarou guerra contra o Grande Império Zhou. O Prota fica sombrio e apreende. Então esse dia finalmente chegou. Dois anos se passam. O rei Wu finalmente fará um movimento. O mestre da seita questiona. Planeja voltar? E o Prota responde. Sim, é meu dever regressar dessa vez. Mestre da seita, vim para a seita Kangxuan para treinar e me vingar do Grande Império Zhou. E o cumprimenta, concluindo. Por favor, me dê permissão, mestre da seita. O mestre afirma. Isso é importante para seu império. Sendo assim, não o impedirei. Mas você não deve ser impaciente. O Grande Império Wu está invadindo o Grande Império Zhou. Isso parece que se tornará uma disputa entre ambos os impérios. Mas você é um discípulo da seita Kangxuan e Wu Huang é discípulo do Palácio Sagrado. Para o Grande Wu agir nesse momento, deve ter sido instruído pelo Palácio Sagrado. E o Prota comenta. Não tenho muita história com o mestre do Palácio Sagrado, dada sua identidade. Será que importaria o conflito entre dois pequenos impérios? O mestre declara. Agora você é um discípulo da minha seita Kangxuan. Além disso, você trouxe desgraça ao Palácio Sagrado na Batalha da Utopia Mística. Então, se o Palácio quiser vingança, é bem possível que eles façam algo neste momento. E o Prota reflete. Se esse for o caso, a disputa entre o Grande Império Wu e o Grande Império Zhou se transformou em uma disputa entre duas grandes seitas, o Palácio Sagrado e a seita Kangxuan. E o mestre da seita sorri e tranquiliza. Não se preocupe com esse assunto. A maioria das seitas tem suas próprias regras. E qualquer ódio e desavença entre seus discípulos devem ser resolvidos entre eles mesmos. A seita não pode intervir. Se o Palácio Sagrado quebrar essa regra, a seita Kangxuan não ficará de braços cruzados. E o Prota hesita. Então, e abaixa a cabeça, o cumprimenta e agradece. Muito obrigado, mestre da seita. E o mestre da seita aconselha. Pequeno, não pense demais. Ele abaixa a cabeça, esboça um sorriso e relembra. Só precisa se lembrar que você é um discípulo que arriscou a própria vida pela minha seita Kangxuan. Nunca ficaremos de braços cruzados enquanto você estiver com problemas. O Palácio Sagrado é forte, mas minha seita Kangxuan não é débil. E com seriedade, ele a diverte. Se o mestre do Palácio Sagrado se atrever a quebrar as regras, minha seita Kangxuan lutará com tudo o que temos para destruir o Palácio Sagrado. Veremos quem será o vencedor ao final. E a mestra Liane observa. Irmão mais velho, faz anos desde que não te vejo assim. Ele tinha o pior caráter entre nós. Mas depois de se tornar o mestre da seita, parece mais como um grande ancião. E Ling Jun pondera. Nosso irmão mais velho é o mestre da seita e já tem muitas preocupações. Ele naturalmente não é mais o mesmo. Irritada, ela rebate. Não fale junto comigo. O que você sabe? E Ling Jun reflete, enquanto o mestre da seita orienta. Concentre-se no conflito entre seu grande império Zhou e o grande império Wu. Não precisa se preocupar com os outros assuntos. Entrarei em contato com o mestre do Palácio Sagrado para ver o que ele realmente quer. Se ele quiser lutar contra a minha seita, nós o acompanharemos. Mas se o Palácio Sagrado não tiver a intenção de quebrar as regras, o Rei Wu provavelmente continuará sendo um grande problema para você. E o Prota sorri de canto e garante. Não se preocupe. Wu Huang é meu inimigo mortal. E lidarei com ele pessoalmente. Não terei outra opção além de ofendê-los, irmãos e irmãs mais velhos. Eles se entreolham em crédulos, enquanto o Prota os cumprimenta e anuncia em alto e bom som. Zhou Yuan, do Pico Gênesis Sagrado, quer iniciar uma batalha de competição contra os escolhidos dos Seis Picos. Espero que os irmãos e irmãs mais velhos estejam de acordo. E o Wu Huang observa a cena com seriedade. Qin Shan se espanta e Chu Qin boceja, indagando. O quê? O narrador relata. A voz clara de Zhou Yuan ressoou em todas as direções na seita Kangxuan. O único som que se ouvia na seita era o eco de sua voz. Os inúmeros discípulos olharam fixamente em sua direção. Alguém questiona. Eu ouvi isso mesmo? O escolhido Zhou Yuan quer desafiar todos os escolhidos? Outro duvida. Ele tem coragem? No passado, nem o irmão mais velho, Shu Qin, conseguiu triunfar sobre Seis Picos. O narrador explica. O desafio dos escolhidos é um dos eventos mais sérios da seita Kangxuan. Os escolhidos de cada pico receberam o apoio do Qi Gênesis de seu pico natal, o que aumenta sua força. Todos pensaram que seria uma chance única. E o Kongsheng provoca. Já que ele tem tanta coragem. E a Qin Shan concorda. Naturalmente, não há razão para recusar. E o Shu Qin complementa. Todos os picos o receberão com todo o nosso poder. O mestre da seita os observa e adverte. Zhou Yuan, o desafio dos escolhidos não será fácil, pois seus oponentes terão a vantagem de lutar em casa. E isso ampliará seu poder. Ao ouvir isso, o Prota afirma. Este discípulo entende e fará o seu melhor. E o mestre instrui. Voltem aos seus respectivos picos e se preparem. Zhou Yuan irá a cada um deles para enfrentá-los um por um amanhã. Ao sair, um deles questiona. Irmão mais velho, realmente vamos deixar Zhou Yuan desafiar todos os picos? Outro argumenta. Ora, os discípulos da seita Kangshuan não são mais fracos do que os do Palácio Sagrado. Outro comenta. A participação de Wu Yuan causou um rápido aumento na reputação do Palácio Sagrado. Se Zhou Yuan tiver sucesso em derrotar as técnicas dos outros seis picos, será a primeira vez que isso acontece na seita Kangshuan. Notícias sobre isso também aumentarão nossa reputação e farão com que nossos discípulos recuperem a confiança. Será definitivamente uma ocasião monumental se ele tiver sucesso. Porém, tenho minhas dúvidas se ele será capaz de devotar os seis picos sucessivamente. Outro conclui. Se ele terá sucesso ou não, saberemos amanhã. E o narrador descreve. Aquela noite foi a mais cansativa para todos os mestres e discípulos da seita Kangshuan. Ao amanhecer, no dia seguinte, os incontáveis discípulos abriram seus olhos vermelhos e olharam para o distante pico Gênesis. O mestre da seita King Yang, os mestres de pico e muitos outros anciões se juntaram no ar, com seus olhares observando toda a seita. O prota é visto chegando com Yao Yao, e o pessoal comenta. É o irmão sênior Zhou Yuan, e a irmã sênior Yao Yao também está com ele. O prota o saúda, anunciando. Zhou Yuan, do pico Gênesis Sagrado, está aqui para invocar o desafio dos escolhidos. E o narrador contextualiza. Seis picos se erguiam entre o céu e a terra. Naquele momento, seis incríveis pilares de luz de que Gênesis acenderam repentinamente para o céu no topo de cada pico. A cena mostra Kongsheng, no pico da espada-cometa. Li Qinxian, no pico da lótus de neve. Shu Qin, no pico Kangshuan. Yege, no pico da runa espiritual. Shangshunqiu, no pico Hongya. E Lu Jingxian, no pico da prisão relâmpago. Sorrindo, o prota avisa. Estou indo. E a Yao Yao sorri de volta e promete. Se você alcançar uma vitória completa, vou te acompanhar para algumas bebidas hoje à noite. O prota parte em direção a um dos picos. O pessoal especula. Ele escolheu o pico Hongya para sua primeira batalha. E o Shangshunqiu constata. Eu não esperava que o irmãozinho Zhou Yuan escolhesse meu pico. O prota solicita. Por favor, me guie, irmão sênior Shang. Fechando os olhos, o irmão sênior Shang decide. Nesse caso, não serei educado. Ele usa o corpo mítico sagrado, estágio de sangue de ouro. Observando a cena, o pessoal se espanta. O corpo mítico sagrado do irmão sênior Shang alcançou o estágio do sangue de ouro. Ele avança em direção ao prota, desafiando. Irmãozinho Zhou Yuan, receba o meu soco. O prota usa o poder de suas 180 estrelas de Quigênesis. Com uma expressão séria, ele desfere um soco, contra-atacando. Os dois ataques se chocam. Completamente abismado, o irmão sênior Shang é jogado contra o pico. O pessoal observa incrédulo. Meu Deus! O irmão sênior Shang, um escolhido, foi derrotado por Zhou Yuan com um único soco. Fechando os olhos, o prota recorda. No passado, eu sempre fui aquele que era suprimido pelo Quigênesis do oponente. Mas hoje, finalmente esmaguei meu oponente com meu próprio Quigênesis. Levantando-se, o irmão Shang admite. A base de Quigênesis do irmãozinho Zhou Yuan é realmente incomparável. Aceito essa derrota de todo o coração. Com o corpo mítico sagrado, seu cultivo externo acenderá a outro nível. O prota pega a técnica e agradece. Obrigado por me deixar vencer. Observando a cena, um discípulo comenta. Eu pensei que seria uma luta longa, mas acabou em um instante. O prota se dirige ao pico da runa espiritual. É mostrado Yege, que cogita. Até mesmo Shang Shun-kyu foi derrotado com um único soco. Como eu poderia me defender contra Zhou Yuan? Então, ele propõe. Irmãozinho Zhou Yuan, eu sei que não tenho muita chance de vitória. Mas como um escolhido do pico da runa espiritual, não deixarei que leve nosso pico sem resistência. Sorrindo, o prota encoraja. Por favor, vá em frente, irmão sênior Yege. E o Yege assume uma expressão séria. O poder se manifesta em sua testa e ele revela. Esta é a arte do meu pico da runa espiritual. A técnica da lanterna espiritual. Uma vez formada, a lanterna pode ser usada para armazenar e nutrir fogo espiritual. Apesar de não ter alcançado o estágio da morada divina, posso usá-la por um curto período de tempo, pegando emprestado o poder da lanterna espiritual. O prota avalia. Tirando Yao Yao, ele é a primeira pessoa que vejo capaz de condensar fogo espiritual. Com uma expressão séria, Yege garante. Se o irmãozinho Zhou Yuan puder resistir ao meu fogo espiritual, entregarei a técnica da lanterna espiritual com prazer. O fogo espiritual penetra a testa do prota. Observando a cena, um discípulo se preocupa. Estou com medo. Zhou Yuan terá que pagar um alto preço para resistir a essa técnica. O prota fecha os olhos. O narrador descreve. Em sua mente, a pedra de amolar eterna e infinita surgiu em um espaço de caos primordial. Ela girou, obliterando tudo em seu caminho. Sob a pressão esmagadora da pedra, o fio do fogo espiritual foi instantaneamente aniquilado. E o prota constata. Acabou, irmão sênior Yege. Analisando a situação, Yege pensa. Apenas doze respirações se passaram. E Zhou Yuan já neutralizou o fogo espiritual que invadiu seu corpo. Sorrindo, ele admite. Eu perdi. A cena muda para o pico da prisão do trovão. Um discípulo explica. A arte Kangxuan do pico da prisão relâmpago é chamada de Arte da Prisão Relâmpago. Como o próprio nome sugere, ela cria uma prisão de raios da qual é quase impossível escapar. Qualquer um preso dentro será reduzido a cinzas por 10 mil raios. O poder se manifesta, atingindo o prota. Boque aberto, um observador indaga. Será que essa barragem de raios pode deter o avanço imparável de Zhou Yuan? Observando a cena, Yege prevê. Se meu palpite estiver certo, esse fenômeno durará apenas metade do tempo de um incenso. Zhou Yuan venceu. O narrador afirma. Zhou Yuan mal sofreu danos após ser bombardeado por raios durante metade do tempo de um incenso. O lugar inteiro se silenciou. Não havia necessidade de palavras para descrever o resultado. A cena muda para o pico lótus de neve. A Qin Shan relembra. Quando vi Zhou Yuan pela primeira vez, pensei que ele fosse como um sapo tentando se passar por cisne. Naquela época, não conseguia entender o que Yao Yao via nele. Mas ao longo desses dois anos, testemunhei pessoalmente como esse jovem, que parecia não ser páreo para Yao Yao, progrediu até alcançar os escolhidos. Ele o superou. Agora, tenho que admitir que meu julgamento foi muito pior que o de Yao Yao. O prota sorri e pede. Por favor, me guie, irmã sênior, Li Qin Shan. Com os olhos fechados, Li Qin Shan explica. A arte do meu pico da lótus de neve é chamada de arte da sombra celestial. É uma técnica de ocultação de primeira classe, especializada em assassinato. Se o ataque falhar, a pessoa pode escapar para muito longe em um piscar de olhos, tornando-se impossível de ser perseguida. O prota analisa. Ela parece ser muito hábil em assassinato, mas nunca a viu usar essa técnica de ki-gênesis. Com uma expressão séria, ela desafia. Irmãozinho Zhou Yuan, se conseguir me encontrar, a vitória será sua. Confuso, o prota questiona. O quê? Como ela desapareceu tão rápido? O narrador descreve. Um vigoroso ki-gênesis emanou do corpo de Zhou Yuan, espalhando-se pelo ar e captando até o mais sutil movimento. Contudo, Zhou Yuan ainda não conseguia encontrar nenhum vestígio de Li Qin Shan. Ele pondera. As sete artes Kangxuan são realmente extraordinárias. Essa sombra celestial é realmente tão poderosa? Como isso é possível? Até a runa do decodificador sagrada não consegue detectá-la. Já vasculhei todo o pico cuidadosamente. De repente, ele sente algo e confiante murmura. Achei. Ele a segura pelo braço e deduz. Ela está se escondendo na minha sombra. Surpresa, ela pergunta. O quê? Sorrindo, o prota se desculpa. Espero que me perdoe pela minha ofensa. Irmã sênior Qin Shan. Ela concede. Tudo bem, você venceu. A cena muda para o pico da espada-cometa. Yukong Sheng relembra. Acredito que o irmãozinho Zhou Yuan já viu Bailiche demonstrar a arte da orbe da espada arrebatadora demoníaca durante a cerimônia do reservatório Gênesis. No entanto, sua orbe da espada mal havia se formado naquela época, o que o impediu de exibir todo o seu poder. Se o irmãozinho Zhou Yuan conseguir suportar um golpe da minha espada hoje, lhe passarei a arte da orbe da espada arrebatadora demoníaca com prazer. A espada começa a se materializar acima do prota, que se prepara, concentrando sua energia e ordena. Vai! Ele invoca um dragão imponente contra a espada, e o pessoal observa, impressionado. É a primeira vez que alguém bloqueia o ataque de Zhou Yuan. O prota estende a mão e usa sua técnica, quebrador de Gênesis. Ele avança e alguém se espanta. Ele realmente avançou e capturou a orbe da espada azulada? O prota é mostrado com a orbe em suas mãos. Kong Sheng reconhece. Irmãozinho Zhou Yuan, você venceu. Vá em frente. Se derrotar seu último oponente, Shu Qin, você se tornará uma lenda. A cena muda para o pico Kangxuan. De um lado, o antigo discípulo mais forte da seita Kangxuan. Do outro, o atual. O clímax do aguardado desafio dos escolhidos estava prestes a começar. Os dois se encaram, e um discípulo, boquiaberto, observa a cena e comenta. Esse é o último pico. Mesmo se Zhou Yuan perder, ele ainda se tornará uma lenda. E o prota fala. Desculpe pelo incômodo, irmão sênior Shu Qin. E o Shu Qin coça a cabeça, meio tristinho, e lamenta. Que problemático. Eu pensei que eu pudesse ir com calma dessa vez. E com um sorrisinho, ele pisca para o prota e garante. Apesar de eu simpatizar com o seu dilema, como um escolhido do pico Kangxuan, eu não posso deixar você passar desse estágio facilmente. Do contrário, eu não seria capaz de me explicar para os muitos discípulos do pico Kangxuan. Uma gota dourada aparece, e ele revela. A arte do meu pico Kangxuan é chamada de arte do céu azulado. Essa orbe cria uma substância chamada essência do céu azulado pelo ki-gênesis do ambiente. Qualquer arma de ki-gênesis, artefato ou técnica, pode ser fundida com ela para amplificar seu poder, sendo o impulso do pico Kangxuan. Mesmo minha lançadora dourada de separação espiritual seria incapaz de resistir a uma gota dessa essência do céu azulado. Um ataque surge e ele adverte. Se o irmão Zhou Yuan for capaz de resistir, a vitória será sua. E o pessoal, observando, grita. Esse é o ataque mais forte de Xu Qin. É muito mais poderoso do que aquele que ele usou contra Jiang Taisheng. É mostrada a chama do Sol Celestial, e o pessoal se espanta. Aquela luz dourada e azul rasgou instantaneamente o vasto oceano de chamas de Zhou Yuan. O Prota retira o pincel e observa o ataque, refletindo. Ainda não é o suficiente. Então, ele utiliza a arte do Espírito Santo Ômega para se defender. O ataque passa por ela, e o Prota encara o ataque que se aproxima e utiliza a runa da Terra Sagrada, Corpo Santo Mítico Sagrado, juntando as duas mãos. Um poder enorme surge e o pessoal que observa vibra. Essa é a primeira vez que Zhou Yuan foi pressionado no desafio dos escolhidos. Além disso, suas numerosas técnicas não tiveram nenhum resultado. Será que o desafio do escolhido de Zhou Yuan vai acabar no Pico Kangshuan? O pessoal se espanta. É mostrada uma gota de sangue. E o Prota para o ataque em frente à própria testa, enquanto o pessoal comemora. Parou! Zhou Yuan realmente conseguiu parar a Lançadora Dourada de Separação Espiritual de Xu Qin. E o Prota toca a própria testa e constata. A Lançadora Dourada de Separação Espiritual do Sênior Chu Qin é realmente invencível. E o Xu Qin observa a cena pensativo e sorri, declarando. Irmãozinho Zhou Yuan, eu estive na seita Kangshuan por 10 anos, e fui o líder dos escolhidos por muitos anos. Eu nunca imaginaria que eu finalmente passaria essa posição hoje. Mas isso é bom, porque significa que a seita Kangshuan está transbordando de talento. E cada geração é mais forte que a anterior. Parabéns, irmãozinho Zhou Yuan. De agora em diante você é o novo líder dos escolhidos. E o Prota observa, enquanto Xu Qin o cumprimenta com um sorriso no rosto e parabeniza. Eu também o parabenizo por atingir a incrível façanha que ninguém conseguiu desde a criação da seita Kangshuan. Reunir todas as sete artes Kangshuan. O pico Kangshuan parabeniza o líder dos escolhidos. Todos os escolhidos dos picos imitam o Xu Qin falando a mesma coisa que ele. E o narrador anuncia, o desafio dos escolhidos acabou. Esse foi um feito improcedente na seita Kangshuan. Não foi nem um pouco inferior ao nascimento de uma lenda. O nome de Zhou Yuan ficará para sempre na história. A cena se volta para o salão de discussão oficial. O mestre da seita discursa. Hoje é uma ocasião alegre para a seita Kangshuan. Muito bem, Zhou Yuan. Ele sorri e prossegue. As sete artes Kangshuan foram separadas da técnica de Gênesis Sagrada que meu mestre criou. Embora diga-se que, quando as sete artes estão reunidas, a técnica de Ki Gênesis Sagrada vai aparecer, isso não significa que você será capaz de transformar imediatamente as sete artes em uma técnica sagrada completa. Somente quando você masterizar todas as sete artes, você terá a chance de aprender a técnica sagrada. E quando você a compreender completamente, as sete artes irão se transformar na técnica sagrada. Por outro lado, eu já me comuniquei com o mestre do Palácio Sagrado através do nosso espírito. Com a guerra entre os grandes impérios Wu e Zhou, ele indicou que o Palácio Sagrado pretende interferir. Yuxu Kim sorri e informa. Quando o irmãozinho Zhou Yuan sair, os discípulos da nossa seita Kangshuan irão segui-lo e protegê-lo pelo caminho até o continente Kangmang. Yuxu Prota se surpreende e agradece. Muito obrigado, irmão sênior. E com uma expressão séria, ele pondera. Se os discípulos de ambas as seitas se enfrentarem, uma tempestade sangrenta que chocará o continente, Shengzhou, certamente acontecerá. E o mestre da seita indaga. Zhou Yuan, quando planeja sair? Yuxu Prota olha para ele e responde. Primeiro, eu vou utilizar os próximos dias para masterizar o corpo mítico sagrado antes de partir. O mestre da seita ordena. Todos devem ir se preparar. Hoje é uma ocasião especial para a nossa seita Kangshuan. Então deixem os discípulos aproveitarem um pouco. E o narrador relata. A noite envolveu a seita Kangshuan. Porém, a atmosfera ainda continuava muito vívida, especialmente no pico do Gênesis Sagrado, onde um raro clima festivo tomou conta do ambiente. A cena se volta para Yao Yao, que enche uma tacinha e a estende ao Prota, convidando-o. Eu prometi que dividiria uma bebida com você se ganhasse o desafio dos escolhidos. Parabéns. O Prota sorri e agradece. Yao Yao, obrigado por estar do meu lado por todos esses anos. Apesar de o mestre Kangyuan me dar a tarefa de cuidar de você naquele tempo, eu sei que é você quem tem cuidado de mim todos esses anos. E a Yao Yao fica boquiaberta. Tentando falar e fechando os olhos, ela finalmente declara. Não se menospreze. Se você acha que depender de outra pessoa pode torná-lo o líder dos escolhidos, você subestima muito a seita Kangshuan. E reflete. Se você não estivesse comigo todos esses anos, eu não posso nem imaginar o quão frio e sem cor o meu mundo teria sido. Eu deveria ser aquela a agradecer. O Prota, todo fofinho, anuncia. Yao Yao, eu tenho um presente para você. Ele retira jarros de vinho e apresenta. É isso. E ela pergunta. Vinho? Eu me tornei bem exigente com vinho. Espero que você tenha trazido um de boa qualidade. E o Prota sugere. Abra e dê uma olhada. Ela observa o vinho e indaga. Isso é o vinho Tao Yao? Você conseguiu fazer? Ela pega um pouquinho e toma. Toda fofinha. E comenta. Hum, nada mal. Mas tem um leve sabor único nesse vinho Tao Yao. Tem um traço bem fraco de sangue nesse vinho Tao Yao. Como você fez isso? O Prota, meio incrédulo, explica. É por conta do pêssego de sangue espiritual, que é o principal ingrediente desse vinho Tao Yao. É uma planta extremamente rara que quase foi extinta, mas com alguma sorte, eu consegui encontrar uma única semente, que plantei na montanha de trás e cultivei por muitos anos. Ele toca os dedinhos de forma fofinha e detalha. As condições de crescimento do pêssego de sangue espiritual são bem únicas. Ele precisa ser regado com sangue humano para crescer. Então eu o reguei com um pouco de sangue de tempos em tempos. Não se preocupe, apesar de parecer nojento, o pêssego de sangue espiritual que cresce dele só absorve a essência que há no sangue. E na verdade, eles são bem bonitinhos. Ela o repreende. Idiota. O Prota se espanta e questiona. Irmãzona Yao Yao, o que você disse? Ela se levanta e esbraveja. Disse que você é um idiota. Por um mero vinho, você o regou com seu sangue por mais da metade de um ano. Toda vez que você voltava do treino todo exausto, mesmo assim, você usava seu sangue para regar aquela árvore. O Prota, todo bobinho, observa. É bem raro você se afeiçoar a alguma coisa. E esboça um sorriso e deseja. Eu quero ver esse rosto feliz mais vezes. Ela se espanta e gagueja. Você, e toda fofinha, adverte. Você não está permitido a fazer essas coisas idiotas no futuro. Como eu posso beber esse vinho? O Prota a observa e a chama. Yao Yao. Ele, então, toca na mão dela e a beija. Após essa bela cena, Tum Tum, com raiva, reclama. Fazendo bullying com um pobre cachorro. Vocês não estão me vendo aqui? Ela avisa. Zhou Yuan, eu também tenho um presente para você. E ele pergunta. Que presente? E ela ordena. Tire suas roupas. E o Tum Tum fica completamente incrédulo e sombrio. E duvida. Esse amiguinho tem dúvidas demais. E ela afirma. Estou dizendo que vou te ajudar a escrever a runa subjugadora do dragão. Tum Tum ainda está aqui. Que tal a gente fazê-lo dormir fora da caverna essa noite? Ela pisca para ele e repete. Estou dizendo que vou te ajudar a escrever a runa subjugadora do dragão. Tire suas roupas para que eu possa desenhá-la. O Prota fica incrédulo com isso e pergunta. O presente a que você se referiu é a runa subjugadora do dragão? E ela confirma. E o que mais seria? Que tipo de presente você pensou? O Prota fica completamente incrédulo e admite. Não. Nada. Eu mal posso esperar para receber a runa subjugadora do dragão. E o narrador descreve. O veneno do ressentimento do dragão no corpo de Zhou Yuan ressurgiu há um ano e Yao Yao mal conseguiu suprimi-lo com a ajuda do sangue de Tum Tum. Mas, para realmente acabar com ele e prevenir novas reações, Yao Yao procurou em muitos livros antigos e achou um certo método chamado runa subjugadora do dragão. Assim, Yao Yao dedicou uma quantidade considerável de tempo e esforço ao longo de anos para encontrar todos os materiais necessários. Ela se prepara e avisa. Vai ser doloroso. Então aguente. E o Prota concorda. Tudo bem. Ela começa a escrever e o narrador narra. Traços escuros se formavam pelo corpo de Zhou Yuan, deixando uma fumaça preta em seu rastro, e marcas de queimadura começaram a aparecer na pele de Zhou Yuan. Uma dor intensa acompanhou os movimentos dos traços pretos, fazendo com que Zhou Yuan fizesse expressões de dor enquanto aguentava silenciosamente. Incontáveis fios de luz se estenderam em todas as direções, como correntes balançando. O Qui Gênesis começa a fluir e o Prota, sentindo dor, grita. O veneno do ressentimento do dragão sentiu o perigo, e ela o encoraja. Aguente, Zhou Yuan. Ele está tentando destruir a runa subjugadora do dragão, que está incompleta. Eu não posso pará-lo. Ela observa, pensa ativa, e utiliza seu espírito, enquanto o narrador descreve. Ela lançou um rápido olhar aos incontáveis fios vermelhos de sangue, que estavam rapidamente se dirigindo às defesas de Qui Gênesis de Zhou Yuan. Seus olhos tremeram em pensamentos por um momento, antes que ela de repente rangesse os dentes. Poder espiritual, de repente, perfurou a ponta de seu dedo, causando o surgimento de fios de uma misteriosa luz roxa dourada. Eles fluíram furtivamente através do pincel para o corpo de Zhou Yuan. Assim que a luz roxa dourada passou, os antes imparáveis fios vermelhos de sangue derreteram como neve em lava. Naquele momento, Zhou Yuan pareceu ouvir algo como um furioso e alarmante rugido de um dragão tirano. Yao Yao ficou calma, enquanto seus olhos se moviam agilmente, até que finalmente, ela completou a última parte da runa subjugadora do dragão, perfeitamente desenhada. raios de luz floresceram na superfície do corpo de Zhou Yuan. Incontáveis fios de luz tremeram enquanto o som de uma corrente desaparecendo ecoava, suprimindo o veneno do ressentimento do dragão. O Tum Tum fica preocupado fazendo um barulhinho, e ela o pega e tranquiliza. Estou bem, não conte para ele. O Tum Tum faz barulho, abraçando-a. E o narrador continua. Quando Zhou Yuan acordou, ele perguntou a Yao Yao o que eram aqueles raios roxos, e ela deu uma resposta vaga. Zhou Yuan sabia que ela tinha muitos segredos. Se ela não quisesse falar sobre o assunto, ele não insistiria. Para parabenizar Zhou Yuan por vencer a runa subjugadora do dragão, eles brindaram, produzindo um som nítido. Yao Yao sabia que só haveria um lote daquele sabor no mundo, porque não haveria um sabor igual no futuro. Então, ela saboreou lentamente o último jarro de vinho Tao Yao e o enterrou embaixo da cerejeira. É mostrado os dois, todos fofinhos, enquanto ela pede. Zhou Yuan, se chegar um dia em que eu me esqueça de tudo, até de você e do Tum Tum, você terá que me trazer aqui de volta para beber esse vinho Tao Yao novamente. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!